Essa aqui é a parte 2, parte 1 tá aqui... é isso, beijos. Antes de qualquer coisa, eu queria apontar que tem vários subplots que eu não mencionei até agora. Alguns sendo bem relevantes envolvendo os adultos da série. Na verdade, os adultos são personagens tão relevantes quanto os adolescentes. Portanto, antes de realmente irmos para o episódio 5, deixa eu explicar o que cada um desses Man Childs estava fazendo durante os 4 melhores episódios. Ah, eu vou falar o nome de todo mundo, mas vou continuar usando o pai de fulano pra referenciar eles durante o resto do vídeo. Porque eu sou um anfitrião gentil e não quero que vocês percam a sanidade. Isso aqui é Riverdale, não é Game of Thrones. Fred Andrews, o pai do Archie, teve um plot sobre aceitar o filho como músico. Mas a quantidade de fodas que eu dou pra esse plot é tipo praticamente zero. E vocês também deveriam dar a mesma quantidade. Vocês já viram High School Musical? Então, mesma coisa. A única diferença é que ele quer que Archie jogue no time de futebol especificamente porque isso pode dar uma bolsa pra faculdade. Pra que assim ele possa se formar, virar um engenheiro e herdar a empresa de construção do pai. Nessa empresa de construção, trabalhava Forsyth e Phantom Jones. Ou FP, pra gente com 60 ou mais de sanidade. Forsyth Pendleton Jones é o pai do Jughead e foi demitido depois de roubar dinheiro do caixa, eu acho. E ele agora é uma das serpentes daquela gangue. Ah, e no momento o Jughead não tá morando com ele. Agora, Hermione Lodge, ou Hermione Lodge, eu vou... Esse nome eu realmente vou usar os dois. É a mãe da Veronica Lodge. O pai da Veronica se chama Hiram Lodge e ele é rico. Porém, ele está preso por fraude e um bando de outros rolês ilegais, eu acho. Ele, entretanto, de dentro da faca em prisão, compra o terreno do Drive-In, que é onde o Jughead tá morando. O Jughead só se ferra nessa parte da história. Só que o valor do terreno é muito alto. Então ele, de novo, da prisão, manda dinheiro pra Hermione Lodge que dá pra Forsyth. Acontece que as serpentes estavam habitando as redondezas do Drive-In, especificamente pra baixar o valor do terreno. Pra que assim Hiram possa comprar por um valor baixo e, com isso, destruir o Drive-In e construir um Eu, francamente, não me importo no momento, não acho que é relevante. Esse é o nome da construção. O que significa que, por causa da família da Veronica, Jughead perdeu o emprego e teve que se mudar. Estamos lidando com a economia e mercado imobiliário nesse seriado adolescente. Por que não? Ah, falando nisso, acho que a Veronica nunca chega a falar pro Jughead. Pô, desculpa, minha família tá destruindo a sua vida. Eles não são muito amigos, mas, tipo... Ah, e Forsyth, Pendleton Jones, fala pra mãe da Veronica. Não é o suficiente, cadê o resto? E a Veronica vê tudo isso e a mãe depois explica pra ela o que tá acontecendo. Tá, o que que tá faltando nesse plot aqui? Ah é, pode crer. É, mãe da Veronica e pai do Archie. Meio romance de ensino médio vibes e pá, né? Eles eram um casal quando adolescentes, mas terminaram. Porém, Fred chamou a Hermione pra um encontro no Drive-In e ela aceitou. Mas foi especificamente pra dar dinheiro pro pai do Jugs. Pronto, esse é o plot que você tem que saber até agora. Outros pais importantes. Sheriff Keller é o pai do Kevin e o policial responsável por investigar o assassinato de Jason Blossom. Ah, tem um rolê muito importante que eu esqueci de mencionar no episódio 4. Sheriff Keller tinha um quadro de evidências, ou Murder Board. Que falando nisso, se eu não me engano, na dublagem virou quadro assassino. Mas alguém destruiu esse quadro. O que significa que o assassino não quer que as pessoas saibam quem matou Jason. Geralmente é assim que funciona, Dona. Os pais da Betty são escrotos e eu os odeio, mas eles também são os donos do jornal. O mais relevante de se mencionar é que o nome da mãe da Betty é Alice Cooper. Os pais da Cheryl são ricos e escrotos e donos de um império de xarope de bordo. O que é super específico e importante. A mãe da Josie é a prefeita da cidade. O que levanta a questão de que todo mundo relevante pro funcionamento do Riverdale são os pais dos personagens relevantes da história. Quem são os pais dessas outras crianças? O que eles fazem da vida? Ah, e todo mundo aqui se conhecia desde o colégio, eu acho. Pronto, bora pro episódio logo. Episódio 5, 300 mil subplots ao mesmo tempo, eu acho. Esse episódio começa com uma sequência gótica, até que esteticamente bonita, que acaba com o Jason zumbi tentando atacar barra fazer carinho na Cheryl. Ué, eu preciso apontar que isso aqui é um pesadelo? É um pesadelo. Não uma série, é cena. O foco do episódio é o funeral de Jason Blossom. Na minha cabeça tava demorando pra fazer isso, né? Mas enfim. Cheryl tava dormindo na cama de Jason, hum... E aponta que tava escrevendo a eologia dele. A mãe da Cheryl diz, aprendi isso com a mãe da Betty. Amassa o discurso e diz que ela não vai falar nada. Archie soca esse bagulho às 10 horas da noite. E quando o pai entra e questiona por que você está socando esse bagulho às 10 horas da noite, ele aponta que tá treinando pra virar capitão do time de futebol. Já que o Jason tá morto, né? Ele era o capitão, aparentemente. Porque Archie agora quer uma bolsa pra faculdade, especificamente pra estudar música. Já que a professora de música dele foi embora. Né, Sr. Andrews? Tô brincando, mandar ela embora foi a segunda melhor decisão. A primeira seria denunciar pra polícia mesmo. Eu posso parabenizar Riverdale por não ter esticado esse plot da Senhora Grande? Tipo, eu já mencionei a Arya e Ezra de Pretty Little Liars. Consegui? Mas pra quem não tá ligado, e spoilers de Pretty Little Liars, eles viraram endgame. Tipo, a relação que você, como espectador, tem que torcer é a relação de um professor e uma garota de 16 anos. O fato que Riverdale terminou essa relação em só 4 episódios me deixa feliz, na verdade. Não trabalho. Esse plot não devia nem tá aí, mas... Não trabalho. Ah, e Archie, por que que tu tá socando esse bagulho, cara? Tipo, treino de luta é diferente de treino de futebol, tá ligado? O que que tu vai fazer? Socar o quarterback? Kevin reconstrói o quadro de evidências do pai no jornal da escola, já que ninguém sabe que eles também estão investigando o assassinato de Jason. Esperto. Mas, meu Deus, como que o gay lembra exatamente como estava? Você tem, tipo, memória fotográfica, amigo? Por favor, vire parte da investigação, por favor, vire parte da investigação, por favor, vire parte... Betty vai sair com esse garoto do time de futebol, porque os alunos do colégio podem ter algumas informações sobre Jason que os adultos não têm. Esperto. Mais dessa, Betty, por favor... Nossa, por que eu tô gostando dos personagens nesse início? Que que tem no meu café? Archie não tá indo bem nos treinos. O treinador chama o garoto de 13 Reasons Why e propõe uma competição entre os dois pra ver quem vai ser capitão. Ah, e o capitão usa a camisa do Jason. Essa aqui, no caso. O pai do Archie chama a mãe da Verônica pra outro encontro e ela diz Fred, estou casada. Você também. O que é verdade. O pai da Verônica tá na cadeia e a mãe do Archie tá só separada do pai até agora, mas, tipo, tem formas melhores de entregar essa informação depois de você já terem ido em um encontro? Eu sei que tu só tava usando o cara, eu acho. Mas, tipo, interagem com o feito humano, sabe? A galera tá falando da carreira musical do Archie e aí a Valerie, uma das gatinhas, é invocada do nada, fala Aqui, Archie! Um cartão pra conhecer um professor de música! E vai embora. É assim que se faz conexões? Cheryl aparece e escuta com Verônica, o que, de novo, não faz tanto sentido por causa do episódio 2 e faz a personagem da Cheryl parecer uma pessoa muito, muito terrível. Verônica aponta que a escritice dela causa ANIQUILAÇÃO MÚTUA! E aí a chamada pra uma festa no pijama um dia antes do funeral. Archie encontra o professor de música que tenta dar uma cortada no dilema dele de futebol ou música, sendo que ele tá fazendo futebol especificamente pra fazer música, mas enfim. Ele também critica o Archie por não ter trazido partituras, só o pendrive com som. Eu nunca estudei música com o professor, mas, tipo, pelo que deu pra entender, o gênero do Archie é cara branco tocando violão. São só os acordes e as letras, não é tão difícil sacar a vibe só ouvindo, tá ligado? Archie também fica meio tenso quando o cara manda ele trazer as partituras no dia seguinte, mas, tipo, é só colocar os acordes no programa e escrever as letras em cima. Você não tá compondo fucking Paganini ou sei lá. Agora descobrimos algumas coisas. A menos importante é que os pais de Jason e Cheryl chamaram essa galera toda pro funeral especificamente pra investigá-los. A mais importante é que Betty descobre que Jason Blossom tava meio louco pouco antes de aparecer. Ele tava vendendo várias de suas coisas. E mais que isso, Jason Blossom estava vendendo drogas. Drogas não especificadas. Depois eu ouvi que ele estava lidando com drogas. Quais drogas? Leite, drogas, o que mais. Sei lá, pode ser qualquer coisa. Jason Blossom estava traficando café. Betty interroga o próprio pai depois pra entender o que aconteceu entre Jason e Polly. Ele afirma que os dois brigaram e Polly tentou se machucar na banheira. Essa foi a palavra que a série usou. A série começa a tratar um pouco mais desse assunto a partir daqui, então eu vou usar o mesmo termo. Teoricamente é por isso que ela tá no lugar que ela tá, recebendo o tratamento. Então não é exatamente um hospital psiquiátrico. Põe um cartão post-it nisso tudo aí, porque a gente vai voltar pra isso daqui a pouquinho. O pai também fala que a Betty não pode ligar pra Polly, porque a morte do Jason deixou ela extremamente abalada. Betty taca a teoria de que Jason estava vendendo drogas pra tentar fugir de casa. Jughead taca a teoria de que Jason estava vendendo drogas pra fugir de traficantes. A ideia do Jughead faz zero sentido. Após concluírem que a ideia do Jughead não faz sentido, ele sugere que chequem o quarto do Jason Blossom no dia do funeral, já que vai ser na mansão. Enquanto isso, no plot Y... Art desloca o pulso. Isso é mal. Professor de música diz que Art é ruim. Isso é mal. Próximo. Verônica vai na festa do pijama de Cheryl. Meu Deus do céu, quanta coisa acontecendo. Esse diálogo todo não parece sitcom? Thank you for having me. Cheryl invited you. Além disso, temos a vovó Rose. Eu não tenho nada a dizer sobre vovó Rose, fora que eu amei o visual dela. Velha diva gothic sleigh. O jantar é péssimo e Cheryl aponta o porquê de chamar apenas a Verônica pra essa festa do pijama. Foi porque a Verônica confortou ela lá no episódio 2 e ela aprecia muito esse ato dela. Isso não muda o fato de que ela é escrota em todas as outras oportunidades que ela tem, inclusive com a Verônica. Amiga, não é difícil ser uma personagem consistente, eu juro. A mãe da Verônica que trabalha no Pops, esqueci de apontar isso, mas também não importa. Do nada vê uma caixa no restaurante. Uma caixa com uma serpente. Sabe, é uma mensagem bem ssssssssssutil. Ela pede ajuda pro pai do Ort. O pai do Ort ajuda. Mais tarde no episódio, ele oferece um emprego pra ela. Coisa que ela tinha pedido no primeiro episódio. Ela aceita. É isso, acabou a cobra. Viu, por isso que eu não mencionei que ela trabalhava no Pops, porque ela para agora. Enfim, finalmente chegamos no funeral. Os adultos têm algumas tretas não muito definidas. A mãe da Cheryl diz alguma coisa pra mãe da Verônica, falando que ela veio pra se cavar. Provavelmente referenciando a questão do drive-in e hiring lodge e tudo mais. O pai da Betty tem uma mini tretinha com o pai da Cheryl, mas tá longe e é rápida. E aí, isso acontece. Não posso mostrar direito o que é isso por causa da música no fundo. Essa sendo o Shout, do Tears for Fears. Sabe... Vocês vão ter que sofrer comigo cantando sempre nessa série, me desculpa. A diferença é que é uma outra versão. Sabe aqueles trailers pra filmes geralmente adolescentes que tem uma música antiga tocando, mas é uma versão barca e trevosa? Então, Riverdale provavelmente tava desesperado na época, porque eles fizeram isso dentro do próprio episódio. Essa cena é tão engraçada, eu não consigo fucking lidar. Por que essa trend existe? Enfim, o episódio inteiro, os pais da Cheryl estão impedindo que ela faça uma elogia pro Jason. Aí, ela faz uma elogia pro Jason. Ela não consegue, chora e Veronica conforta ela de novo. Uau, me perguntam se vão voltar a se odiar no episódio seguinte. Depois disso, Jaggi, eu não me arrependo desse nome, vou usá-lo com honra, invade o quarto de Jason e temos esse maldito diálogo. O diálogo de Riverdale é uma verdadeira jornada transversal, tenho que admitir. Pessoas na vida real fazem referência a filmes e a arte em geral, é claro, é óbvio. Mas os escritores de Riverdale escreveram isso do ponto de vista de alguém que soube que as pessoas referenciam arte durante as conversas, mas nunca parou pra fazer isso por conta própria. É incrível. Enfim, Boo, Jump Scare. Acontece que a vovó Rose tava aqui, mas ela acha que a Betty é a Polly. Jughead diz sedimentando o que eu acabei de falar e Betty finge ser Polly pra conseguir informação. Ela consegue! O anel! Polly estava usando um anel que a avó da Cheryl deu. E ela também aponta que Jason era o amor da vida da Polly. Então, lembra quando o mistério acabou lá no episódio 3? E aí eu mencionei que voltou no 4 porque alguém roubou o quadro do xerife? Então, esse episódio nos deu mais algumas pistas, tanto o anel quanto o fato do Jason estar vendendo substâncias ilícitas. E essas coisas nos levam aos poucos pro final da série. É tipo, feito de forma certa agora. Por que você precisou reiniciar o Mistério do Zero e fazer a gente esperar ele recomeçar? Eu não entendo, mas pelo menos voltamos até uma trilha. Também descobrimos que o bisavô da Cheryl matou o bisavô da Betty e por isso o pai dela, o Deus Blossom. Isso bizarramente também é importante. E nós já temos uma revelação que eu esqueci que acontecia aqui. O pai da Betty invadiu a delegacia e destruiu o quadro de evidências. Mais especificamente em robô. Isso é uma resposta que levanta perguntas. E enquanto isso, ainda temos outras perguntas no ar. Maravilhoso! É assim que se faz o Mistério. No fim do episódio, o Jughead e Betty colocam o nome da família dela no quadro de evidências, mostrando que são suspeitos. Uuuu! Maravilha! É assim que se acaba o episódio de uma série de suspense. Achei real, ótimo. Calma aí, eu não tô esquecendo alguém? Ah é, o Art. Ele entrega a camisa do Jason pra mamãe Blossom. Se recusa a virar capitão e volta pra música. Todos os episódios do Art têm essa vibe. Falando isso eu posso não estar torcido. Vamos falar um pouquinho sobre a camisa do Jason, porque eu prometi isso e tal. No primeiro episódio, o treinador dá a camisa do Jason pro Art. O significado dela naquela cena é basicamente falar que o Art tá sendo promovido pra titular blá 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 blá, tretas, músico, tretas, blá 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 blá. Nesse episódio, a camisa é ressignificada pra ser o símbolo de capitão. Quem usa ela é capitão. Portanto, o Art e esse cara estão competindo pra ver quem é o capitão. Se alguém deveria ser capitão e usar o número do Jason, eu sou eu. Mas tipo, não sei se o senhor não viu alguma coisa, ou se o senhor não presteu atenção. Vocês podem me corrigir nesse caso à vontade. Mas, a camisa já não tava com o Art? Ou quando o treinador disse, essa camisa é sua? Ele tava mentindo. E depois ele entrega pra mãe do Jason, mas tipo, isso tudo implica que a camisa é propriedade do colégio, não da pessoa. Por isso o treinador tinha a camisa do Jason. Então o Art só roubou a camisa do colégio? Ele pediu pro treinador antes? Isso é uma pergunta retórica. Que o treinador depois fala que não. Isso dá coisa ao colégio, é por isso que eu tô comentando aí. A ideia é que tu dê a camisa pro próximo aluno depois que tu sair do ensino médio. Tanto que a camisa não tem nome, tem só número. O treinador não parecia se incomodar e fez uma nova camisa de capitão pro Art, com um novo número. Que não é o número que o Art tava usando antes. Eu geralmente não sei como funciona o futebol americano, mas tipo, em futebol normal, o capitão não tem tipo uma pulseirinha, não? É só fazer isso. Ah, e como eu mencionei, as camisas só tem número, não tem nome dos jogadores. Mas pra frente, a jaqueta do Jason Blossom vira um plot point importante. A jaqueta tem o nome dele, mas a camisa não. Enfim, isso é confuso e estúpido. Próximo episódio. Episódio 6. Eu não consigo escapar do plot do Art, alguém me ajuda. Esse episódio tem três plots acontecendo ao mesmo tempo. Dois são extremamente importantes e o outro do Art. Na primeira metade da temporada, o Art realmente é jogado pra escanteio. O plot dele se resume a quero fazer música. E então ficamos dando alguns círculos. Grund pelo menos deu mais um peso pra história dele, mas durante os episódios 5 e 6 ele não tem nada. Portanto, se vocês não se incomodarem, eu vou pular a história do Art por completo. Alguns detalhes vão estar na história da Veronica. E de resto, o que vocês precisam saber é que o pai da Josie é um músico de jazz extremamente famoso e severo. Que não gosta de pop, eu acho. E o Art começa a namorar a Val, que é uma das gatinhas. Esse plot todo tá aqui pra desenvolver a Josie. E até que não faz um trabalho tão ruim assim. Só que esse é o último episódio da temporada em que ela faz alguma coisa relevante. E não é nem desenvolvimento tipo progressão. É só explicando que os pais dela são meio escrotos. Portanto, eu não ligo. Só que tem pelo menos uma coisinha que eu queria falar desse plot do Art. Uma cena em particular. O ponto principal desse subplot é que o Art tá com medo de se apresentar pela primeira vez pra um público grande num festival da escola que vai ter. E essa foi a maneira que eles escolheram de apresentar esse medo de palco que ele tem. Talvez não tenha se assustado muito. Oh não! Furries! Pronto, tchau Art. Vejo como personagem secundário no plot da Veronica. Falando nela, vamos começar por aí. Ah não, pera. Antes disso, o Art tem no quarto dele uma edição de Batman na fase de renascimento. O que significa que essa série se passa no mínimo em 2016. Vamos manter em semente pras próximas temporadas. A timeline já é estranha e deve ficar uma bagunça em breve. Enfim, Veronica. Ah não, tá. De novo. Ok, mais coisa. Antes disso, tem o envolvimento dela no plot do Art. Até quando eu tento me livrar de você, eu não posso. O Art tá com medo de cantar em público. Pede pra Val ajudar ele. Ela se recusa porque já vai cantar com a Josie. A Veronica sugere cantar com ele. Ele aceita. Veronica ex-Lachina. Tempos depois, a Val fala que pode cantar com ele. Ele aceita. E fala pra Veronica que não precisa mais. Ela fica obviamente puta. E o Art não sabe o porquê. Eu acho que é a partir desse episódio que eu sinto que o Art tem tipo no máximo três neurônios. Dica de vida pra vocês, meus queridos espectadores. As pessoas têm vida. Tipo, se alguém se habilita em te ajudar com qualquer coisa. Isso é tempo do dia que eles estão deliberadamente te dando. Veronica pode ter cancelado alguma coisa pra te ajudar, cuzão. Se tu prefere cantar com a Valerie, pelo menos explique de uma forma certa, né? Enfim, ela não tá brava particularmente com isso. Ela tá irritada por causa do plot dela. Então vamos finalmente pra isso. Ela e o Art ficam amigos depois. Enfim, sei lá. Aí, quando eles fazem um clássico pedir desculpas um pro outro, é alguma coisa do tipo... Me desculpa? Eu também. Eu nunca devia ter te substituído pela Val. Sim, isso foi bem imbecil, na verdade. Enfim, vamos. O pai do Art tá com pouco dinheiro na empresa, e pra resolver a situação, ele quer pegar o trabalho da construção do terreno do drive-in. Que foi comprado por um investidor anônimo, que no caso é o pai da Verônica. Mas Fredzinho não sabe disso. Ele quer jantar com a prefeita, mãe da Josie, porque é essa cidade minúscula. Que falando nisso, foi subornada pela mãe da Verônica pra permitir a compra do terreno, mas Fredzinho também não sabe disso. Ou seja, é uma situação meio delicada. Mais delicada ainda, quando ele a chama pro jantar, e ela aceita. Ainda mais delicada, quando ele decide enfiar a língua na garganta dela. Enfim, Verônica vê isso e faz a cara do cachorro. O Art trata a notícia super bem, já que os pais dele tão separados há um tempo, mas a Verônica trata isso super mal, porque os pais dela não estão. O Hiram só tá preso. Portanto, Hermione traiu ele. Tenso. Ah, merda, eu tinha esquecido de falar isso. A Verônica decide se juntar com as gatinhas, que tão sem aval, porque ela tá irritada com a vida. Ah, vai lamber uma pia, porque o plot irrelevante é relevante, e pros plot relevantes vai tomar no cu. Como é que elas não recebem bullying caminhando por aí com essas orelhas de gatinha? Escola, tipo, como um conceito, realmente virou um lugar tão mais tranquilo desde que eu terminei o ensino médio? Enfim, a gente vai totalmente ignorar isso e vamos pro jantar. A prefeita não pode dar o contrato pra ele, e com o contrato, o controle da obra, porque o comprador já está no processo de aceitar outra proposta. Portanto, ele precisa da assinatura de dois acionistas, especificamente dois, pra interromper o processo de compra. Por que que eu comecei a assistir Wall Street? Eu não sou a pessoa mais, tipo, conhecedora dos negócios e tudo mais, mas... Que requerimento específico. É tipo quando você tá jogando um jogo, tipo, um SimCity da vida, e aí colocam, sei lá, uma limitação muito arbitrária pra você poder progredir mais lentamente. Enfim, gente, se esse plot inteiro da compra do terreno for muito confuso... Mais tarde, a Josie fala pra Verônica, Calma, tenta escutar sua mãe e talvez você lide com a situação da traição bem melhor. E a Verônica fica tipo, é, tem razão, vou conversar com ela. O grande problema que ela não estava contando é que isso é um seriado e precisamos de conflito. Portanto, no momento que a Verônica vai conversar com ela, Hermione Lodge vem com uma proposta. Verônica assina uns papéis... Pronto, essa é a proposta. Mais especificamente, Verônica é representante legal das indústrias do pai por algum motivo. Não sei como isso funciona, ela tem 15 anos, mas enfim. E com isso, ela pode legalmente assinar documentos como acionista. E Hermione seria outro acionista. Duas assinaturas, dá pra entregar a obra pro pai do Lodge. Eu também não sei porque estão usando especificamente a palavra acionista, mas é o que tá na legenda e eu vou seguir com isso. Verônica se recusa, o que faz completo sentido, mas ao mesmo tempo, sua mãe trabalha nessa empresa, cara. Não é só questão do Arch não, tá ligado? Na real, o Arch é seu parça e a família dele tá sem grana, não seria correto dar uma ajudada? Enfim, quem liga já que a mãe dela falsifica a assinatura da Verônica? Caraca, essa família gosta de fraude, hein? Ah, dona Lodge, em que universo a senhora acha que você é uma boa ideia? Tipo, um contrato envolve 300 mil advogados e revisões. Você, de alguma maneira, consegue escrever uma letra totalmente diferente da sua. Mas pra realmente falsificar alguma coisa, você precisa treinar pra caramba a letra que vai ser falsificada e tal. Você pratica a letra da sua própria filha? Enfim, Verônica descobre e fica justamente possessa. Fim do plot dela. Betty Jughead! Uh, esse plot é legal! Ok, vamos recapitular o que sabemos do mistério, porque esse episódio vai virar a cabeça de vocês. É, tá, pode ser. Jason sumiu dia 4 de julho, mas foi morto dia 11. O que significa que temos um gap aí. Ou um buraco, se você for tipo um ser humano normal que não usa palavras em inglês aleatoriamente no meio da frase. E ele vai ser preenchido, não se preocupe. Mas a pergunta importante agora é, por que Jason quis ir embora? Betty suspeita que é por causa da família. E considerando que ele tava vendendo as próprias coisas e vendendo drogas pra ter dinheiro, faz completo sentido. E junto a isso, temos a informação de que o relacionamento de Jason e Polly não era tóxico. Porque a avó deu o anel da família pro Jason, e Jason deu pra Polly. Ou seja, Jason pediu ela em casamento. Hmm. Parece que os pais da Betty tão escondendo algumas coisas. Jugger e Betty tão tipo, bom, foda-se, vamos encontrar a Polly então. Betty sorrateiramente tira fotos do lugar onde Polly tá internada. Irmãs da Misericórdia Silenciosa, parece nome de ataque dublado de algum MMO japonês. Enfim, é tipo um reformatório, mais ou menos. É um lugar pra jovens com problemas não especificados. Não especificamente um centro psiquiátrico, sei lá. Os dois vão até lá e o lugar é meio macabrinho. Então, brabo desde já. As irmãs deixam ela visitar a irmã, e nós finalmente somos apresentados a Polly Cooper. E sua imensa barriga grávida, uuuu. Ok, no momento eu estou gritando e esperneando no chão, mas no bom sentido. Eu amo mistério quando são bem feitos. Polly explica 300 mil coisas, mas vamos por partes. Em primeiro lugar, pode tá bem, ela só tá grávida. Ela não tá doente, nem nada do tipo, ela só tá grávida. Quando o Betty pergunta sobre a questão da banheira, basicamente é implícito que o pai inventou a história toda. O que... tá, se eu puder parar isso tudo e dar uma reclamação... Por que a sua reação é tipo nada? Pouco antes você ouviu dizer que sua irmã tentou tirar a própria vida. E agora você descobriu que seu pai mentiu sobre isso. Seu pai! Nossa, sinceramente, esse seria tipo o ponto final da minha família? Mas a Beryl tá tranquila com o pai mentir sobre algo tão insano, né? Bom, tudo bem que eles esconderam a gravidez, né? Enfim, ela explica umas coisas. Jason e Polly realmente brigaram e terminaram. Mas possivelmente foi por interferência da família de Jason. Porém, quando ele descobriu que Polly tava grávida, ele ficou super felizinho e os dois planejaram fugir juntos no dia 4 de julho. Os pais da Polly, entretanto, descobriram e internaram ela ali. Portanto, ainda não sabemos pra onde Jason foi quando não conseguiu encontrar a Polly. Ah, e mais importante, Polly não sabia que Jason tinha morrido. O que, obviamente, é um rolê e provavelmente é um próximo momento, já que, né? Mas tudo bem, eu acho que a série esqueceu de se preocupar com isso. Então tá tudo ótimo. A mãe da Beryl aleatoriamente se teletransporta pro lugar. Acontece que as irmãs ligaram pra ela assim que a Beryl pisou ali. Não sei porque só não impediram ela de entrar e ver a Polly, mas tá tudo bem. Polly é levado e ele volta pra cela dela, quer dizer, pro quarto dela. É bem zoado, assim. Ah, e Jughead tá aqui. No caso, ele foi junto, mas ele não entrou no lugar. Ele, essencialmente, entrou pra ser jogado fora. Beryl treta com os pais em casa. Beryl acusa o pai de ter roubado os bagulhos de evidência do xerife. Ele faz tipo um... Eu? Hã? O que você acha que eu fiz? Mas não confirma nem nega nada. Quando Beryl acusa o pai de ter matado o Jason, a mãe ri e chama ele de patético e fraco. Você acha que ele matou o Jason? O seu pai? Você acha que ele tem esse estômago para isso? Eu queria que ele matasse o Jason. Eu queria que eu tivesse. Gente, isso é tipo o deus da carnificina, só que, tipo, legal de ver, porque eu odeio essas pessoas. Enfim, isso explica as duas pessoas no início da história felizes com a morte do Jason. São os pais da Beryl, furiosos pela Polly estar grávida. Scooper odeia os Blossoms, porque o bisavô da Cheryl e do Jason matou o bisavó da Beryl e da Polly, como eu já mencionei. Mas, aparentemente, ao fazer isso, eles também tomaram a riqueza toda de Riverdale pra eles. Sendo que a família Cooper, supostamente, era pra ser rica e influente também. Então eles odeiam o Jason por questão de tretas ancestrais. Pelo menos é o que sabemos por enquanto. Beryl fica de castigo, Jughead entra pela janela e dá-lhe um beijão. Eu não odeio esse casal, esse casal é aceitável. Só que a própria série não liga muito pra ele nesse momento, porque a Beryl lembra de outra coisa. Beryl é fucking MVP do episódio, hein? Meu Deus. Polly disse mais uma coisa, meio que de passagem. Jason tinha um carro de fuga esperando por ele. E como o carro tava escondido, teoricamente ele ainda está lá. Eu acho meio falso uns quatro meses depois o carro ainda está lá, mas tá tudo bem. Tem tipo um trator ali, esse lugar não é isolado não, cara. Como ninguém achou isso antes. Dentro do carro, eles encontram a namorada do Peter Parker e a jaqueta do Jason. Eu sei que é a jaqueta do Jason, porque nela tá escrito Jason. Jughead tira fotos e esse plano aqui mostra que tem alguém os observando. Eles decidem falar com o xerife, já que tipo, evidência, né? E também decidem falar com o Polly. Quando os policiais chegam na cena do crime, o carro tá em chamas. Ah, eu tô usando a mesma vocal o tempo todo, gente. Eu tive que mudar algum momento. Quando o Beryl chega no não-reformatório barra não-hospital psiquiátrico, o Polly escapou pela janela. No terceiro andar, enquanto grávida. Além disso, como vocês simplesmente entraram nesse lugar de noite, da última vez o Jughead precisou ficar na recepção. Enfim, a história desses dois foi bem braba e deixou o mistério bem interessante. Isso meio que mostra um grande problema de Riverdale, que é a quantidade absurda de subplots acontecendo ao mesmo tempo. O plot principal geralmente é reservado pro plot B, enquanto o plot A é algo sem muita relevância. Por que explorar a Josie se você não vai fazer mais nada com a personagem? Quantos círculos o art vai dar nessa história? É por isso que, mesmo generalmente curtindo o plot da Beryl e da Polly, eu não consigo nem dizer que esse episódio é particularmente bom. Metade dele é bem irada e outra metade foi feita pra perder meu tempo. Isso faz com que Riverdale dificilmente tenha um episódio inteiramente bom. Episódio 7. Riverdale tem um episódio inteiramente bom. E eu não tô dizendo bom pra Riverdale ou bom pra CW, por mais que essas sejam coisas a se considerar também. A CW, ou CW, é conhecida como o grande centro da mediocridade entre séries de TV. Além de Riverdale, eles têm grandes obra-primas como Flash. E eu sei que Flash é um meme hoje em dia, mas sério, lá pra 2014, esse seriado era violentamente minha vibe. A primeira temporada de Flash é genuinamente boa, mas lida com alguns problemas intrínsecos da CW. Em particular, o formato da temporada, tendo 20 e poucos episódios por nenhum motivo, e o orçamento. Riverdale não tem isso? Essa temporada só tem 13 episódios, e por mais que eu reclame dos subplots, eu sei que poderia ser infinitamente mais enrolada. Até porque as próximas temporadas têm 20 e poucos episódios, e ó seus, alguém me ajude. E spoilers, a partir daqui o enredo se foca bem mais e fica bem mais coerente. Até o subplot começa a ajudar. O plot do Odd Músico dá uma descansada, e quanto ao orçamento, como já mencionei algumas vezes, Riverdale é bonito. Eles não precisam de muito CG, então é tudo direção de arte, cenografia e figurino. E esteticamente é real, bem bonito. Eu adoro o design da cidade, a decisão das roupas de personagens, na real até o chapéu do Junkhead é legal. O personagem dos quadrinhos é uma coroa, então é feito pra referenciar isso. É bem legal, na verdade. Mas não, os problemas de Riverdale começam e morrem com a escrita. Mesmo quando é interessante, tem sempre uma coisa ou outra que você precisa parar e pensar, pera, o quê? E esse episódio, mesmo sendo o melhor, não é uma exceção. Mas por sorte, a maioria tá nos subplots, não no principal. Temos três plots aqui. Veronica, Betty e Jughead e Archie. Esse último sendo o principal e o mais importante pra narrativa como um todo. Um trabalho, Riverdale. Falando nisso, os três são bons. Chocante, não? Vamos dar uma olhada neles, começando com Veronica. Veronica tá grrrrr. Portanto, ela usa um estilo de vingança patricinha de Nova York. Ou seja, ela compra muitas roupas ridiculamente caras com dinheiro que a família dela não tem. Pois, pois pai preso e tal. Glamazon.com? Gostei. Próxima parte do plano é ir numa boate em dia de escola. Tá, dois problemas com isso. Primeiro lugar, Essas crianças não parecem, mas tem 15 barra 16 anos. Como elas entraram? O garoto de 13 Reasons Why até fala Esse estabelecimento só deixa crianças entrarem legalmente assim, tipo, sem nem mesmo identidade falsa? Na real, a gente tem a filha da prefeita aqui! Não é uma boa deixar essa galera entrar. Segundo lugar, o grupo que ela chamou pra boate. Por motivos de todo mundo estar ocupado com o plot nesse episódio, quem foi com a Veronica pra boate foram Kevin, porque é óbvio, Josie, o que é justo elas ficarem amigos no episódio anterior, e o garoto de 13 Reasons Why. Ele e Veronica nunca tiveram uma interação em tela até agora. Veronica justifica pro resto sua raiva. Sua mãe falou, quando elas fugiram de Nova York, que, por mais que possam tirar sua casa e seus pertences, a única coisa que nunca pode ser tirada de Veronica é o seu nome. E então, Hermione toma seu nome pra poder assinar o contrato. E por isso, essa situação afetou tanto ela. Isso, é extremamente bom, na verdade. Ela é uma adolescente e pode não saber as implicações legais de fazer algo do tipo, mas ainda assim ela sente o impacto disso. Seu nome é conexão com sua família. E como sua mãe está atraindo o seu pai, fazer esse plot todo ser sobre o nome dela faz completo sentido. Achei bom, bom trabalho que você deu. Aí a mãe cancela o cartão de crédito da Veronica reportando pro banco que foi roubado. Isso é uma atitude muito escrota. Tipo, não com a Veronica, com o pobre atendente do banco mesmo. Pô, morrolê reportar esse bagulho no banco, tá ligado? Ele tem que apertar, tipo, muitos botões no computador e você fez isso com, tipo, uma mentira. Mas aí a Veronica vê isso como um positivo, pois significa que a mãe está pronta pra conversar. Que é o que elas fazem quando a Veronica volta pra casa. Peraí, que horas chegou em casa? Foi pra festa? Como que chegou em casa com total consciência de seus arredores? Peraí, que hora que chegou em casa? Nove? Enfim, as duas sentam e conversam, pedem desculpa, Hermione fala que não sabe pra onde essa história com o pai do Watch tá indo, o que é bem realista e legal e honesto, e é isso. Enfim, eu gosto que esse é um conflito que começou no episódio anterior e continuou nesse. Achei bem feito. Boa história, reverdeu. Eu vou correr pela história da Betty, só saiba que é boa e importante, mas é mais um episódio de transição pros próximos. Polly, a grávida, fugiu desse lugar que precisa de um ônibus pra chegar. Esse grupo de imbecis discutem o desaparecimento da Polly aqui, o que significa que essa mina escuta e conta pra Cheryl, que conta pra mãe e pro xerife, falando, Ela que tacou fogo no carro e, portanto, ela é uma assassina. A cidade se mobiliza pra encontrar a Polly e os Coopers revelam, Ei, ela tava grávida do Jason, o que muda a narrativa dos Blossoms e muda a cabeça da Cheryl. Ah, Betty descobre que Polly tá escondido no sótão da casa dos Coopers. Quando ela entrou? Há quanto tempo ela tá lá? O que ela tá comendo? Eu não sei. Cheryl sugere pra Betty que Polly vai viver com os Blossoms por um tempo, mas depois muda de ideia porque eles são meio bosta, então Polly vai viver com a Veronica e sua mãe por um tempo. Fim. De novo, é só uma história construindo pra próxima, não tem problema, dá certo. Agora sim vamos pro plot principal do episódio. A gente começa com uma sequência bem interessante onde vemos uma espécie de linha do tempo perfeita, onde Jason Blossom está vivo e as pessoas estão todas vestidas como sua contraparte dos quadrinhos. E tudo tem uma vibe bem anos 50, mas acontece que é um sonho do Jughead, e a realidade não é tão boa assim. E o sonho se quebra particularmente quando ele vê esse homem aqui bebendo cerveja e vendo TV. Jughead acorda e nos é revelado que ele está morando em um armário do colégio. Essa abertura é ótima, mas sinto que ela podia ser melhor. Pelo menos na minha opinião, já que eu não concordo com algumas das decisões. Por exemplo, o que realmente faz Jughead acordar é essa visão de Oti dizendo Não só isso é meio engraçado, mas tá tudo bem, porque eu consigo curtir de uma maneira meio cafona. A questão é que eu ainda não tenho 100% de certeza do que ele está referenciando aqui. Eu vou dizer que é Betty. Tipo, a partir desse episódio, Jughead e Betty estão oficialmente, oficialmente, oficialmente namorando. Eles só não contaram pras pessoas, mas contam nesse aqui. Botar isso como final do sonho implica um futuro conflito, mas não tem conflito nenhum. A gente descobre 5 minutos depois e aí diz Ah! Bravo! A série é inconsistente com a maturidade dos personagens quanto a relações, irado. E quanto ao homem sentado bebendo cerveja, eu acho que funcionaria melhor se ele estivesse sentado na mesa com o resto e o sonho se quebrasse quando ele esticasse a mão pra pegar uma cerveja ou alguma coisa do estilo. Pois essa pessoa, estar presente, é uma parte bem importante da vida idealizada de Jughead. Outra coisa a dizer sobre isso é que você não deveria idealizar os anos 50. Mas nessa série faz completo sentido por causa da estética e os quadrinhos originais. Então, tá ótimo. Mas fora isso, essa cena ainda assim é boa. Boa ideia pra começar o episódio. Agora, Jughead tá morando na escola. Narrativamente faz sentido, porque fica mais fácil de Arch descobrir e com isso o plot avançar. Mas tipo, como é que ele tá morando ali? Ele tá sem emprego. O que ele tá comendo? Sei que almoço é gratuito nos Estados Unidos, mas de noite ele rouba comida na cozinha? Deixa ele dormir ali? Ou ninguém sabe? Isso é tipo um lugar muito específico pra botar o personagem. Então, meio que precisa de respostas. Arch descobre e Jughead explica que ele não tá morando em casa com o pai tem um bom tempo, porque nosso querido Forsyth Prandon Jones começou a beber após ter sido demitido pelo pai do Arch. O que faz ele ser o cara aqui que tá na cadeira e tal. Depois de um tempo, a mãe e irmã do Jughead se mudaram para a casa dos avós por causa do estado de FP. E Jughead pouco depois saiu de casa, mas continuou morando em Riverdale. A grande questão aqui é como é que o Arch não sabia disso? Tipo, se eu fugir de casa, meus amigos próximos vão acabar descobrindo, mesmo se eu não falar. Como é que esse sonso não me contou o Jughead? E depois diz outra coisa. E Jughead só responde a segunda coisa. Clássico. Arch pede pro pai dar uma segunda chance pro pai do Jughead. E pede pro Jughead convencer o pai a aceitar. E com isso, somos mais formalmente apresentados a FP. A relação dos dois é o que faz esse episódio funcionar tão bem. Francamente, as atuações de Riverdale não são ruins, pelo menos nessa primeira temporada. Mas os dois pontos altos pra mim são Cole Sprout como Jughead e Skit Ulrich como FP Jones. E as interações deles vendem isso bem. Jughead olhando pro pai de cima a baixo e parecendo mais decepcionado de qualquer coisa. o pai perguntando se Jughead tá bem. Jughead dizendo que tá indo bem. E o pai tendo uma rápida reação tipo, ai graças a Deus. Isso é real bom. Eu gosto muito dessa parte aqui também. Eu gosto como Jughead fica um pouco mais agressivo e FP responde isso com agressividade também. E isso desarma Jughead e faz a conversa voltar pro tom de voz anterior. E a cena termina com Jughead basicamente dizendo Essa cena toda é generalmente boa. E isso faz FP aceitar a oferta do pai do Archie. É mais uma cena boa. A gente vê que os dois tem uma velha amizade mas tem muitas feridas nessa tal amizade. De novo. É uma cena boa. Aí a mãe da Veronica aparece já que A tá trabalhando ali também. E o pai do Jughead diz que o valor que Hiram devia já foi coberto pelo próprio Hiram. O que faz essa cena inteira ser meio inútil mas sem problemas. Jughead e Archie estão animados com o FP voltar a trabalhar lembrando que ele tá sem emprego desde que foi demitido pelo pai do Archie e chamam os dois pra jantar. E FP diz que paga. Aí eles vão pro Pops obviamente e os pais começam a contar histórias do passado. É legal ver a backstory e a amizade desses dois. Descobrimos que eles tinham uma banda e que o pai do Jughead era jogador de futebol. O único problema dessa cena é isso aqui. Jughead trabalha na escola com Betty. Betty? Quem é Betty? Essa fala só existe porque o Jughead tá sempre namorando a Betty. Se ele tivesse falado Verônica o pai não perguntaria quem é. Então é quase como se estivéssemos vendo o roteirista ao invés do personagem. E o pai do Archie tenta pagar a conta e isso causa um certo desentendimento entre os dois. Eu não quero ser muito crítico nessa parte toda mas FP diz Isso vira um gatilho pra uma revelação daqui a pouco mas eu não acho que faz muito sentido como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas aí o pai do Jughead paga como ele disse que faria, tá tranquilo. Eles vão pra casa do Archie Archie e FP tem uma jamming session e FP quer pegar uma cerveja o que deixa Jughead super desconfortável mas não quer ser confrontacional quanto a isso então só aponta que tá tarde e o pai concorda. Eu gosto disso mostra que o pai do Jughead ainda tem problema com bebida mas tá tentando lidar com isso por causa do filho. E aí Archie traz à tona a ideia do pai dever a ele e FP explica o rolê inteiro. Ele não foi demitido a empresa foi comprada dele pelo pai do Archie pois os dois meio que eram sócios. A empresa não tava indo bem financeiramente e FP tava com problema de grana então fez uns trabalhos ilegais e foi preso. O pai do Archie pagou a fiança dele e comprou a parte dele da empresa por um valor bem menor do que o devido. Depois de explicar tudo isso ele bebe. Não trabalha o Archie. Ah, antes da explicação é implícito que o Jughead sabia disso mas depois ele diz que não sabia. Eu não sei se ele tá mentindo ou se essa cena só é meio aleatória mesmo. Eu gosto da ceninha aqui onde o Jughead esconde a bebida do pai pouco antes de ter que levar ele pra casa o que é um bocado pesado. Essa cena onde ele tenta cuidar do pai extremamente bêbado pra então depois de falar bastante sobre a mãe e a irmã perceber que ele tá dormindo também é ótimo. De novo, a interação dos dois é bem fantástica é a melhor parte da série pra mim. Archie confronta o pai e ele dá a sua versão da história. Acontece que FP não foi preso só uma vez. Foram várias. E ele também traz de volta a ideia do pai do Jughead ter roubado da empresa. O que eu gosto nesse conflito é que não tem uma verdade objetiva. Temos o que o pai do Jughead nos diz e o que o pai do Archie nos diz. A verdade tem em algum lugar ali no meio. Riverdale basicamente só nos dá essa situação bem cinza e nos deixa ficar do lado de quem quisermos. Eu gosto muito disso. E o que eu gosto ainda mais é que deixa o Archie escolher também. Ele não fica do lado do pai. Isso dá nuances pro Archie. Ele viu a forma como a vida do Jughead ficou após esse rolê inteiro e com isso não acha as ações seu pai justificáveis. Isso é muito legal narrativamente. No dia seguinte Jughead chega na escola e ups a polícia tá esperando ele logo ao lado do bagulho de pistas. Ele pede pra que chamem o pai. Por causa da questão do carro deram uma olhada na ficha do Jughead e ele tem antecedentes criminais. Seis anos atrás ele tentou queimar a escola primária de Riverdale. Você tinha nove anos, cara! Creio que esse incidente não é mencionado mais pelo resto da temporada mas Jughead só comenta que ele tava brincando com o fósforo. Isso é tão aleatório. Eu quero uma exploração disso. Por favor, explorem isso nas próximas temporadas. Essa aqui é uma das minhas falas favoritas de Riverdale Eu acho esse diálogo real bom eu acho ele real engraçado. Mas tipo Jughead significa tipo cabeça de vaso não devia ser um apelido? Eu tava esperando que revelassem o verdadeiro nome dele mas acho que não fizeram isso nessa temporada então eu fui buscar online. Acontece que o nome real do Jughead é Forsyth Pendleton Jones! Incrível. Ah, mas a irmã dele é chamada Jelly Bean quer dizer Jujuba o nome dela realmente é Jujuba tipo, os pais chegaram no cartório e falaram seu nome vai ser Jujuba nós não te amamos. O xerife suspeita que o Jughead matou o Jason Blossom mas não tem provas então com isso a suspeita morre aqui e nunca mais é trazida à tona. O ponto dessa cena é mais lembra quando o Jughead pediu pra que chamassem o pai? O pai não aparece aparece só depois. Depois de uma treta Jughead decide que vai morar com o Art por um tempo e F.P. promete que vai melhorar só precisa de um tempinho. A última cena do episódio é a reviravolta. Vemos a jaqueta do Jason a jaqueta que Betty e Jughead acharam no carro da fogo do Jason o que significa que quem botou o fogo no carro não destruiu a jaqueta e mais que isso vemos a jaqueta no armário do F.P. Isso daqui isso aqui é a minha vibe tá ligado isso aqui? É a minha vibe se eu puder apontar uma vibe que legalmente pertence a mim é essa tá no meu contrato tá no contrato ninguém mais pode ter essa vibe essa vibe é minha eu amo coisa do tipo infelizmente isso não faz nenhum sentido porque você manteria provas incriminadoras a mostra no seu trailer quando o seu filho tem a chave além disso ele manter a jaqueta inteira faz tão pouco sentido quase que faz sentido negativo na verdade só que a gente só vai falar disso quando discutirmos a reta final fora isso ótimo episódio e ótimo reviravolta gosto muito que verdadeiro tá melhorando isso é estranho me deixa desconfortável eu tô aqui pra insultar essa série episódio 8 meu Deus olha isso é uma gangue a história da Polly continua mas francamente é meio sem graça Polly tá morando com Verônica e a mãe Polly que é uma festa meio chá de bebê essa festa vira um enterro descobrimos que o pai da Betty tentou fazer a Polly tem um aborto caso ele só levou no médico ele não fez nada legal não o pai da Betty está de casa Polly não liga odeia a família pra sempre e agora decide ir morar com os Blossoms já que eles sugeriram tipo umas 4 vezes já eu tô brincando ela não odeia a família tem motivos pra fazer o que tá fazendo e vamos ver isso depois a história da Polly é extremamente importante mas esse meio é um pouquinho enrolado ela podia ter se mudado pra casa da Cheryl no episódio passado e não mudaria tanto assim não a gente só perderia umas brigas mesmo ah yeah duas informações que são entregues de maneira meio whatever aqui lembra quando o Jason tava traficando drogas pra fugir da Polly opa lembra quando o Jason tava traficando drogas pra fugir com Polly quem deu as drogas pra ele foram as serpentes sabe o anel de casamento que ele deu pra Polly ele pegou de volta pra guardar e devolver quando finalmente estiverem juntos presumidamente o anel foi destruído junto do carro o anel não foi destruído agora vamos pro plot engraçado começamos com o Archie joga jogando videojogos na casa do Archie aparentemente jogando um MMO só no console deixa eu falar que eu nunca fiz isso então não sei como funciona mas tipo a câmera tá presa de maneira que se foca em só um personagem só que tem dois jogando ao mesmo tempo tem uma barra de vida aqui em cima com o nome do Jughead e ao lado tem a barra do que eu imagino ser um inimigo então creio que estamos seguindo o personagem do Archie mesmo que não dê pra ver o HP dele então não tenho a menor ideia de como o Jughead tá controlando o personagem dele tem tipo dois monitores ali a gente não tá vendo e aí eles levam esse ataque aqui que aparentemente cura eles mas eles ficam extremamente frustrados porque perderam de alguma maneira Jughead cujo personagem tava com a vida quase cheia fala que Archie fica acidentalmente matando ele e Archie responde você é ruim em videogames Archie e o Jughead responde geralmente em cenas assim você acaba com uma piadinha antes do plot aparecer batendo na porta o plot nesse caso sendo o pai do Archie é claro Riverdale inova fazendo uma piadinha nonsense pós piadinha e deixando a cena extremamente desconfortável por não ter um timing cômico ah eu não tenho como ignorar essa fala da Verônica Sigma eu amo a reação do Kevin enfim de volta ao plot que no caso é a construção do bagulho do Hiram Lodge os empregados do pai do Archie decidem não fazer o projeto porque Cliff Blossom o pai da Cheryl os contratou pra outra coisa o curioso é que esse cara é tipo o chefe dos construtores então o pai do Archie é chefe dele tipo essa galera é freelancer a empresa do pai do Archie lida só com a contabilidade é isso? é a contabilidade que se fala o aspecto financeiro é uma empresa pequena em uma cidade pequena eu imaginava quem trabalhava pro pai do Archie trabalhasse pro pai do Archie além disso no episódio anterior quando o pai do Archie e do Jog voltaram ao trabalho o que eles estavam fazendo se a construção do projeto ainda não tinha começado tudo bem que pode ser tipo pré-produção do prédio mas isso geralmente você não faz sei lá você não desenha você estava vendo o terreno o terreno já está ali material se for material não tem tipo um contrato com essa galera que está construindo que porra já teve dinheiro gastado enfim Cliff Boston fez isso pra sabotar o pai da Veronica mas ao fazer isso cagou em cima do pai do Archie também capitalismo é certamente uma jornada o pai do Archie fala pra ele sobre esse rolê todo e o Archie tem um brilhante plano esse plano eu acho essa uma atitude extremamente fofa mas tipo o bagulho que o Hiram tá planejando é aparentemente gigantesco o que vale a intenção e a sutileza e se dispôr a ajudar mas cinco adolescentes não terminariam essa obra inteira nem fodendo pera quem que é esse cara em particular porque parece que tem 40 anos durante a obra elogiam a força do Kevin e falam que ele deveria jogar futebol de novo são músculos diferentes mas dessa vez é mais aceitável já que é levantamento de peso eu acho Kevin responde eu acho que essa foi uma daquelas piadas bait and switch tipo ele falou boxe mas esperávamos que ele falasse alguma coisa tipo sabe porque ele é gay por que o Jugger é tão definido meu Deus do céu depois de um longo dia de trabalho Moose o cara do time que Kevin deu uns pega no início da série percebe que esqueceu o celular eu não tenho a menor ideia de onde ele apoiaria o celular nesse lugar todo mas é contigo amigo ele não acha o celular mas ao invés disso acha dois caras destruindo os equipamentos o que é quase a mesma coisa eu acho ele diz ei não façam isso e aí apanha o Jugger está morto tipo os caras estão usando pedaços de ferro que foram usados para destruir equipamentos caros ele no mínimo vai ficar no hospital durante um bom tempo ou não ou ele está tranquilo enfim os caras vão embora avisando que voltarão caso a construção continue o pai do Archie acha que foi Clifford Blossom sabotando ainda mais o projeto o que faz completo sentido Archie diz que foram as serpentes já que elas viviam aqui antes o que faz nenhum sentido eu dou um passe para o Archie já que ele não sabe que as serpentes só estavam por essas bandas por causa dessa construção mas ainda assim se o Archie for atrás das serpentes por achismo ele é burro então o Archie decide ir atrás das serpentes por achismo Archie vai atrás do Jughead do tipo onde tu estava eu estava atrás de você Archie o Jughead literalmente só poderia estar na sua casa na escola ou no Pops não é tão difícil assim Archie chama o Jug para ir até as serpentes Jughead já tinha dito antes que não achava que foram eles e se recusa porque é obviamente estúpido um bando de adolescentes ir atrás de uma gangue Archie fica bravo porque ele tem uma quantidade limitada de neurônios nesse episódio quem os ajuda a entrar é esse cara aqui Joaquim que já mencionei de passagem antes ele é namorado do Kevin a partir desse episódio esse é real o casal que eu mais gosto da série e não só porque é gay mas também porque é narrativamente bem interessante um membro de gangue e o filho do xerife e tem um motivo de plot para isso é interessante infelizmente o Kevin não pode ter foco então eles ficam bem no fundo por um bom tempo dentro do bar da serpente nós temos uma serpente criativo Archie não é uma boa não usar a jaqueta do colégio Archie arranja a treta com um membro de gangue e Joaquim basicamente diz não seja um imbecil cacete mas Archie está 100% determinado a ser um imbecil Archie está prestes a apanhar mas quem aparece Forsyth Pendleton Jones eles entram de dia mas saem de noite por algum motivo Archie atualiza a história para o pai do Jughead e o pai do Archie vem buscá-lo a esse ponto ninguém sabia que FP era uma serpente fora Jughead Archie vai até o chá de bebê da pória só para chegar para o Jughead e dizer ei não foi legal e ir embora Betty está triste por não ter sabido antes que o pai do Jughead é uma serpente então ele decide apresentá-lo a ela eles o confrontam falando que sabem que as serpentes estavam usando o Jason Blossom para traficar drogas ele confirma que as drogas no carro são realmente das serpentes mas fala que a última vez que o viu foi quando o Jason foi embora vender as drogas e aí não voltou porque ele morreu e tal Jughead pergunta se o pai matou o Jason e ele diz que não boa cena Jughead pede desculpas para o Archie essa série segue aquela fórmula de tipo apresentar um conflito no episódio e resolveu no mesmo episódio eu elogiei o plot da assinatura da Veronica porque pelo menos durou dois episódios só que eu vou dizer essas tretinhas episódicas são meio cansativas pra cacete Archie diz que Jughead é como um irmão pra ele lembra quando os dois ficaram brigados durante as férias inteiras? eu lembro o pai do Jughead esconde a jaqueta do Jason em uma mala e a entrega pra Joaquin diz que é a carta na manga deles um seguro caso tudo dê errado e aí no final do episódio vemos que a FBI chamou várias serpentes para ajudar Fred Andrews na construção e ele revela especificamente para Hermione que os caras te destruíram o equipamento foram contratados por Hiram Lodge possivelmente ele sabe sobre o romance dos dois ah é esse pode existir e alguém deve ter contado pra ele o fim e fim dessa parte 2 também deixa o like se inscreve e blá ah umas coisas eu agora tenho apoia-se só que eu não sei o que fazer com esse apoia-se porque agora eu também tenho a página de seja membro do YouTube se você quiser e tiver como me apoiar financeiramente pra eu poder fazer esse tipo de vídeo com maior frequência eu fico muito agradecido e creio que eu prefiro o seja membro do YouTube mas o apoia-se está ali ainda por enquanto não sei o que eu faço com ele ah e além disso eu tenho meu canal de música o meu amigo penúltimo penúltima opção ele vai estar na descrição aqui também enfim vejo você na parte 3 até